Hoje à noite, tenho aqui comigo pessoas espetaculares, cada uma com a sua energia, cada uma com o seu background, a sua história, cada um tem boas cenas a ensinar-me. E então, eu quero essas palmas no ar, para ti um bolo de arroz, que fecha-se a garganta. Yeah, Gerson! Mata! Yes! Raquel! Estraga mais! Estraga mais! Ok! Yes, sir, yes, sir! Mi Selma! A dona das Cubas! Yeah, yeah, yeah! E parte melhor, parte melhor! E dali parte melhor! Mr. Acauã to the building! Nas pontas! Acauã, 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 Acauã! Yeah! No, no, no! Uh! Misera-a! My baby! Parte! 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 Dá-lhe, parte! Parte-a, dale, parte! Dale, 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 dale! Que! Sim senhora, sim senhora E as que não picavam Uma delas não era Miss Sasha Go Sasha Go Sasha on the slow park Break them off, break them off Break them off in the slow park Break them off, break them off Se não sabes, alguém vai-te avisar esteja Ei! Estrela, mano! Ei! Tchau! 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 Eu juro que o caima do meu aflá-lo se aflê-lo 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 Aplausos 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 A tua mãe ainda te vai bater Com as bodegas que andas a fazer Com as adegas que andas a beber na rua No lombo é fatal No lombo é sensacional No lombo era ideal A intenção era Que soubesse que tu Sabes mal Sabes a minha primeira lágrima Sabes, maçã Sabes a minha primeira lágrima Tu sabes mal Sabes a um bode cheio de cal Sabes a minha primeira lágrima Sabes a minha primeira lágrima A tua mãe ainda te vai ralhar Pelas palavras que andas a falar Pelas adegas que andas a beber natural Nunca achas ser essencial Nunca achas ser intencional Nunca achas ser intencional E a intenção era Que soubesse que tu Sabes mal Sabes a minha primeira lágrima Tu sabes ação Sabes a minha primeira lágrima Tu sabes mal Sabes a balda cheia de cal Sabes a minha primeira lágrima Uma lágrima, duas lágrimas, três lágrimas, quatro Cinco lágrimas, seis lágrimas, sete lágrimas, oito Nove lágrimas, dez lágrimas, dez mil milhões a cubo E se não mais houver É porque a vida acabou Uma lágrima, duas lágrimas, três E se não mais houver É porque a vida acabou É porque a vida acabou É porque a vida acabou A vida acabou É porque a vida acabou Amém. 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 Não, outra vez. Está bem. É porque esse rosto Esse resto do rosto do sol de agosto É modesto o gesto de mim Tu sinto o gosto E tu passas no testa 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 Vem custo E eu detesto Mas manifesto Parece que és Bebé A cara até dá pena Parece que és Bebé Até me parece afena Parece que és Bebé A cara até dá pena Parece que és Bebé Até me parece afena Porque o cabelo escandalhas Ou não escandalhas O céu até bolsou E o meu cofre até se abriu E o meu bucho até virou Quando a minha retina te viu O céu até bolsou E o meu cofre até se abriu E o meu bucho até virou Quando a minha retina te viu O que é Porque o tempo morre E morre apenas O tempo morre nas assocenas E a graça nasce Sempre serena A graça nasce nas assocenas Segura o fichado! Sim senhora! Bate o ferro! Isso que não é já? Isso que não é já, isso que nada, isso que não é já Ai ai ai! Ai 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 Solaregata mata Isso que não é já? Isso que nada, que nada Isso a sucumbi xop Isso a sucumbi da que nada Ai 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 Frei Du amor! Solaregata, guerra! O que é isso? 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 Ok, 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 ok! E aí O que é isso? E eu tomo a cagar Faço um limite Faço um limite E tu o tamanho devias cagar Tu, tu não tens celulite Tu tens celulitite Mania que tem celulite Mas é só mania Tu tens celulitite Mania que tem celulite Mas é só mania É saber da celulite É saber da celulite Para amar o celulite Eu juro que nem Eu soube da celulite É saber da celulite Para amar o celulite E eu tomo a cagar E tu o tamanho devias cagar Não, não, não Eu agora quero ouvir melhor Eu soube da celulite Caio Quer saber da celulite Quer saber do seu limite Para amar o seu limite Eu juro que nem Caio Quer saber da celulite E agora é o que? Eu tomo a cagar Eu tomo a cagar Posso lide E tu também E tu também Assim tá bem Assim já gostei mais Timbolo da Rose Os mais bebés de sempre Obrigado 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 Tu sabes que a saudade Bate forte Bate bem mais forte Que a sorte Sabes que a saudade Nós beijos com a morte Sabes que a saudade Nós beijos com a morte Amar é pegui-me Leva-me a dançar Sabes que eu só danço Quando a saudade acabar Amar é pegui-me Leva-me para o mar Sabes que eu só me lembro Amar é pegui-me Sabes que eu só me lembro Sabes que a saudade Bate forte Bate bem mais forte Que a sorte Sabes que a saudade Nós beijos com a morte Sabes que a saudade Nós beijos com a morte Amar é pegui-me Leva-me a dançar Sabes que eu só danço Quando a saudade acabar Amar é pegui-me E leva-me para o mar Sabes que eu só me lembro Quando não te vires chorar E eu só vim cá dizer Obrigada Eu só vim cá Deixar um abraço E um gelado Tu sabes que a saudade Bate forte Bate bem mais forte Que a sorte Sabes que a saudade Nós beijos com a morte Sabes que a saudade Nós beijos com a morte Amar é pegui-me E leva-me a dançar Sabes que eu só danço Quando a saudade acabar Amar é pegui-me E leva-me para o mar Sabes que eu só morro Obrigado Obrigado Amar é pegui-me Aplausos Aplausos João Reis Moreira Tim Bolo da Rocha Ana Moura, Sokuro, Fichado, Branco, Paliteiros, Miranda, Naked Lantz, Sunil, Chong. Obrigado. E obrigado a vocês. Obrigado pessoal. Aplausos Achavam mesmo. Eu parti o telemóvel A tentar ligar para o céu Agora não menos não me dei de roupa. Fogo. Aplausos 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 Tim Bolo da Rocha Aplausos 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 Tchau, tchau. Obrigado a todos. E eu, eu partia nela malda, mas eu nunca mais parto o meu, eu sei que a saudade tá morta, quem mandou a fular. Eu juro quem mandou a flecha, não fui eu, não fui eu, não fui eu, não fui eu, não fui eu. Foram vocês. Obrigado, Coliseu! Obrigado. 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 Obrigado.